Primeira instituição de ensino superior particular de Sergipe, a Universidade Tiradentes completa 62 anos de uma história que ultrapassa as barreiras da unidade de ensino. Olha, nós estamos aqui voltados para Deus para agradecer a chance que Ele nos deu de a gente ter sucesso na construção da instituição e ter o apoio dos funcionários, do alunado e dos professores. Então, para mim, eu não posso desejar nada mais do que Deus já me deu e continua dando. A celebração foi marcada por uma missa, um momento de fé que representa muito da história da universidade. Muito antes de toda essa estrutura, o legado foi construído pouco a pouco. Nós começamos aqui na rua de Laranjeira, de Itabaiana, quer dizer, sem valor nenhum, sem apoio e lá sofremos e fomos mandados embora. Fomos para a Avenida Canal, foi a mesma coisa. Foi quando nós construímos o primeiro prédio na Rua do Lagarto. Então, para nós, esse acontecimento é um prêmio muito grande para os que fazem a UNIT, desde alunos, desde professores e desde as pessoas que amam a UNIT. Eu estou aqui agradecido por vocês estarem participando e contribuindo para a grandeza do acontecimento de hoje. Ao longo de pouco mais de seis décadas, grandes parcerias foram formadas pela universidade, uma delas com a Fundação Aperipê. A UNIT é referência no ensino, não só em Sergipe, como no Nordeste e no Brasil. Além disso, a UNIT tem outra grande vantagem, foi a primeira, coisa que pouca gente sabe, a primeira universidade brasileira a fincar a sua bandeira no território americano, exatamente em Boston, que é o berço da educação nos Estados Unidos. Então, eu quero parabenizar a UNIT, a começar pelo reitor, o professor Gilberto Shoa, a sua diretora, a professora Melinha e todo o corpo docente de centro dessa universidade. E a Aperipê tem uma satisfação muito grande em fazer uma parceria com essa instituição de ensino. Alunos, a comunidade ao redor da sede e a população são beneficiadas pela unidade de ensino. Para a gente é muito importante em termos de contribuição. A gente contabiliza hoje pouco mais de 100 mil pessoas formadas, 100 mil pessoas que passaram pelos bancos da Universidade Tiradentes, sejam aqui, seja no Campo Centro, seja aqui na Farolândia, a partir de 1996, quando tornamos aqui a Farolândia a nossa sede, e mudamos esse bairro, a Universidade Tiradentes deu uma grande contribuição à Farolândia. A Farolândia é o maior bairro hoje de Aracaju. E eu tenho certeza que esse adensamento teve a Universidade Tiradentes, teve uma contribuição grande da Universidade. Agora é projetar o futuro e as novas ações. Tudo o que nós fizemos foi importante para que pudéssemos chegar até aqui. Mas e os próximos 60 anos? Como serão? E a gente está olhando para frente. Estamos mudando o nosso sistema acadêmico, tornando o sistema uma metodologia baseada em projetos mais inovadora para atrair esse adolescente que vem com uma outra mentalidade.